O preço do arroz em casca de variedades nobres chegou a 100 reais pela primeira vez na história. De acordo com o levantamento da COGO, Inteligência em Agronegócio, o consumo interno e as exportações motivam a alta das cotações. O preço do arroz em casca pago ao produtor do Rio Grande do Sul, maior estado produtor do país, bateu 100 reais por saca de 50 quilos pela primeira vez na história, de acordo com a consultoria COGO, Inteligência em Agronegócio. O valor é referente ao arroz em casca de variedades nobres, com 64% de grãos inteiros, 12% de umidade e até 2% de impurezas. Já o arroz em casca de variedades comerciais, com média de 58% de grãos inteiros, 12% de umidade e até 2% de impurezas, está sendo cotado entre R$ 90 e R$ 95 e acumula uma alta de 40,6% nos últimos 30 dias. Esse é o maior valor médio recebido pelos produtores no Rio Grande do Sul, tanto em termos nominais quanto em termos de reais. De acordo com a consultoria, o consumo interno aquecido, o ritmo acelerado das exportações brasileiras e o recuo das importações impulsionam as cotações. R$ 100 por saca de arroz. Vamos já saber como isso impacta a intenção de plantio do Rio Grande do Sul, maior estado produtor de arroz no Brasil. Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, fala ao vivo conosco. Alexandre, primeiro vamos a essa manchete. R$ 100 por saca de arroz é um arroz nobre, a gente sabe, mas o médio do arroz também está em um dos mais altos patamares da história. Como é que está a renda do arrozeiro diante desse contexto, hein? Boa tarde, Kellen. Um prazer falar contigo e com teus telespectadores. Este preço, Kellen, mencionado, ele não representa ainda a média de preço no estado do Rio Grande do Sul, que hoje gira em torno de R$ 80 a R$ 82. Existem já negócios de variedade nobre, como foi colocado, a R$ 100, mas eu lembro que este preço do arroz, que está chegando neste patamar, ele inicialmente lá na colheita, os produtores acabaram vendendo na colheita arroz a R$ 48. Então, alguns produtores realmente estão realizando negócios muito bons, em patamares bem significativos, mas eu lembro que este preço, ele é alcançado por poucos produtores, até em função do sistema de financiamento da lavoura arrozeira, onde somente 30% dos arrozeiros têm acesso ao crédito oficial. Então, a maioria dos produtores, ele realmente negociou no primeiro semestre, ali na arrancada, e não está tendo este resultado. Mas realmente é um preço muito bom. Lembrando também, Kellen, que o arroz vem tendo preços abaixo do custo de produção nos últimos cinco anos, e o aumento ao consumidor, ele é da ordem de 15% a 20% no máximo. E isso nos traz aí um quilo do arroz no varejo, a torno de 4, em torno de 4 a 4,50, o que significa pouco no fim, no orçamento familiar, calculado, inclusive, pelo Diese, né, de São Paulo, que o arroz, na cesta básica, ele significa somente de 2% a 3% no custo. Então, uma família acaba gastando com arroz de 20 a 25 reais por mês, com este produto nobre, e muito bom aí, com relação aos nutrientes necessários, ao consumidor. Alexandre, é importante os pontos que você traz, porque você está destacando, assim como o Canal Rural está destacando, que é o arroz nobre, 100 reais, claro que é um patamar histórico, chama a nossa atenção, a média de preços é completamente diferente dessa, né, ao redor de 80, 85, conforme você disse, e poucos produtores acessam esse patamar. A questão é saber que esse mercado aquecido vai ou não vai estimular o avanço do plantio no Estado. O IRGA vai divulgar agora, no final do mês, a estimativa de plantio, e há a possibilidade de um leve aumento de área na sua avaliação? Sim, existe uma possibilidade, pelo menos, da manutenção, né, da área, ou um leve aumento. A área de arroz no Rio Grande do Sul, que é, ela já foi de 1 milhão e 200 mil hectares, e nesta última safra, nós cultivamos 230 mil hectares. Então, essa área em queda há bastante tempo, em função da baixa rentabilidade do setor, nós agora, com o mercado melhorando, a abertura aí de novos mercados, mercado internacional valorizando mais o produto, eu posso citar também o aumento do consumo interno, que foi falado, aí, da ordem de 5%, né, a paridade com relação ao Mercosul, em função deste câmbio acima de 5 reais, tudo são fatores para que a gente tenha, então, um valor nominal maior pela saca de arroz. Perfeito, muito bem. Alexandre, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, desejo a vocês uma excelente safra e agradeço pela presença. Volte sempre. Tenho que agradecer o espaço e deixar claro a importância da lavoura arrozeira brasileira, né, que neste novo normal garantiu a segurança alimentar do povo brasileiro com relação ao arroz. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada a você, Alexandre Velho, agradeço mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto